É treta, colegas! É treta! Embora pra mais um doizinho, dois babados em um só vídeo, gente. Eu vou me esforçar pra fazer esse vídeo porque eu estou dopada, gente. O que que acontece? Ontem eu inventei de fazer aquelas depilação no rosto, busto, tá? Com linha, eu nunca tinha feito. Aí eu vejo as blogueiras tudo falando que é maravilhoso. Eu falei, vou fazer. Gente, me deu uma alergia aquele negócio. É que vocês não vão conseguir ver porque eu taquei, ó. Dá pra ver um pouco. Mas eu taquei um quilo de base nessa cara. E a base é boa. Eu uso aquela base da boca rosa lá, se vocês quiserem saber. Mas, gente, ó. Vocês conseguem ver? É que não vai dar pra ver direito porque eu taquei um quilo de base. Sem base, vocês não têm noção do que tá meu rosto, gente. Tá pavor, assim. E aí eu tô tomando antialérgico porque me deu alergia e dá muito sono, gente. Eu tô dopada todo dia inteiro, só dormindo aqui no sofá. Mas é claro que eu não podia deixar de falar com o meu time de FBI rosa de fazer vídeo pra vocês. Então bora fazer um doizinho, um doizinho, um doizinho, um só vídeo. Tá bom pra heróis. Vamos falar de quem? Vamos falar primeiro de Gregory Kessey. Mais conhecido nesse canal como Greguinho. Gente, que saudade de falar de Greguinho. Colegas. Greguinho, sei lá, deixou de ser influenciador, né, gente? Ele não posta mais stories. Ele abriu a agência dele, né? Agência de marketing, influência e tal. Mas ele não tá mais postando. Não posta mais vídeo no YouTube. Não posta mais stories. Acho que agora ele tá trabalhando mais, assim, nos bastidores mesmo, né, gente? Poxa, saudade de quando o Greguinho gravava vídeos, aquele reality dele. De férias com a minha Zez. Nossa, gente, que saudade dessas coisas. Mas Greguinho optou por não aparecer mais muito e a gente tem que respeitar, né, gente? Só que ele voltou a ser assunto agora. Porque, pra quem não sabe, tá tendo aquela mansão de Natal dos youtubers, sabe? Que eu não dou muita notícia pra vocês, gente. Porque é sempre a mesma coisa, né? Tipo, aquelas coisas de criar casalzinho. De, ai, ó, tá rolando aqui, tá rolando ali. Na verdade, não tá rolando nada. Eu tenho um pouco de preguiça, gente. Eu gosto de falar de treta real mesmo. Se tiver alguma coisa, assim, legal na mansão dos youtubers, tal, na mansão de Natal, com certeza eu trago pra vocês, tá, galera? Mas, por enquanto, assim, não teve nenhum conteúdo de qualidade, assim. Só umas brincadeiras entre eles mesmo. Mas eu amo todo mundo que tá lá, viu, gente? Adoro todo mundo que tá lá. Gosto muito de todo mundo. E, ai, o Gregory falou, gente, que as pessoas estavam perguntando, cadê o Greguinho, gente? Porque o Gregory, pra quem não lembra, ele fez a primeira mansão na GK House, lembra? Que era a casa dele. Ele que organizou isso, se eu não me engano, na primeira mansão, que foi o ano passado. Então, todo mundo falou, gente, cadê o Gregory, né? Porque ele virou a cara mesmo desse projeto. E, ai, ele não tá nessa mansão de Natal. E, ai, ele respondeu essas pessoas falando que ele não foi nem convidado, gente. Tipo assim, cara, ó, até onde eu sei, hoje em dia é feito pela Xango, que é uma assessoria, que é a assessoria de todos esses youtubers, influenciadores, que estão nessa mansão de Natal. Mas, gente, eu acho que não sei se o Gregory não tá mais na Xango, porque ele criou a própria assessoria dele, então, talvez por isso ele não foi convidado. Mas, gente, ele que criou isso, sabe? Era a cara dele esse projeto. É uma pena. Vou jogar pra vocês o que ele respondeu. Olha, ele respondeu lá no Gossip no Insta, gente, e ele falou o seguinte, ó. Pra quem tá me marcando, nem convidado eu fui em pensar que a primeira mansão foi lá em casa. É isso mesmo, gente, em pensar que a primeira mansão foi na casa do Greguinho. Foi super legal de assistir. A Gica House eu cobri inteira, gente. Eu amei assistir. Foi muito legal. Acho que porque foi muito, sei lá, foi a primeira. Então, eu acho que eles estavam muito... Sabe aquela coisa verdadeira? Aquela coisa de, gente, acontecendo as coisas. Foi muito legal. E, infelizmente, o Gregory falou aí que ele não foi nem convidado, né, gente? Triste, mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Porque se ele não tá na assessoria que criou, é complicado. Mas ele, com certeza, tá fazendo muita falta. O que vocês estão achando da mansão de Natal dos youtubers? Vocês estão acompanhando? Vocês não estão acompanhando? Vocês estão gostando? Não estão gostando? O que vocês acharam do Gregory não ser convidado? Deve não estar participando? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Não esquece do joinha, de se inscrever aqui no canal. E ativa o sininho, que toda vez que vier vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E bora babar do número 2 desse vídeo. Vamos falar dela, linda gata, para um Laís Bianchesi, que apareceu nos stories, gente. Na verdade, assim, ela postou um texto e aí ela sumiu. Ela só postou uns publis depois, que eu acho que já estavam programados e tal. Mas ela não falou mais nada. E aí, hoje, ela veio a se pronunciar. Primeiro, eu vou jogar pra vocês o texto que ela postou. Joga! Eita, gente, ó. Juro que eu queria estar aparecendo feliz aqui. Só levando alegria e positividade pra vocês. Mas hoje, acordei com uma notícia difícil de algo que já vem passando há algum tempo. Eu tento ser forte e não deixar isso transparecer pra vocês. Tento não deixar isso influenciar no meu trabalho. Mas tem dia que é foda. Vou ficar um pouco quieta. Acho que já estou, na verdade. Preciso de tempo. Só vou ali e já volto. E aí, depois disso, a Laís sumiu e voltou hoje pra explicar o que aconteceu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, colegas. Eu recebi muita direct lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram. Vocês falando, ai, será que o Rezende fez alguma coisa? Será que a Laís pegou o Rezende com outra? Viu ele beijando outra? Será que ele traiu ela? Gente, Rezende e Laís não tem nada. A gente tipa para o nosso Lazende. Mas, infelizmente, por enquanto não tem nada. Eu só tenho marketing mesmo, colegas. Por enquanto, eles se pegaram já. A gente sabe disso, né? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas não tem nada. Eles não estão namorando nem nada, gente. Eles estão seguindo a vida. Então, pelo amor de Deus. E outra coisa, né, gente? Nem tudo é por causa de macho, né, galera? Poxa, a gente tem problemas na vida. Problemas familiares. Problemas no trabalho. Problemas de saúde. Nem tudo a gente fica mal só por causa de macho. Então, parem com isso, né, colegas? Mas a Laís explicou que ela estava assim porque a saúde do pai dela, pelo que eu entendi, não está muito boa. E também tem outras coisas acontecendo que ela prefere não expor e tudo mais. Vou jogar pra vocês o que ela falou. Depois a gente comenta. Choga! Bom dia, família. Voltei. Desculpa. Voltei. E aí, gente? Nossa, eu não sei mais gravar a história, eu acho. A Margarida deu o ar da graça dela, né? É bom aparecer um pouquinho, né? Mostrar que está tudo bem. É... O que eu vou falar, né, gente? Vamos lá. Então, eu... Estou melhor. Estou bem. Não estou 100%, não. Mas eu estou melhorzinha. Por isso que eu resolvi aparecer aqui. Pegando aqui... Estou muito preocupada com a saúde do meu pai, então... Estou muito preocupada com a saúde do meu pai, então... Fiquei bem abalada esses dias atrás. E... Recebi muitas mensagens de carinho, de apoio, gente. Obrigada. Eu estou meio off aqui, mas assim... Eu por cima leio, né? As mensagens que vocês mandam. Fico muito, muito feliz de ter... Nossa, tanta gente que... Manda energia positiva, sabe? Mesmo do celular, mesmo de longe e tal. Eu me senti, tipo, muito abraçada, muito acolhida. Claro que tem muita coisa que acontece na nossa vida. Pelo menos falando da minha vida. Na minha vida. Que eu não deixo transparecer, não exponho. Vocês nem sonham o que acontece, né? Na vida real, fora do Instagram. Só que eu cheguei num ponto que eu, assim, explodi. Fiquei muito mal mesmo. E... Sabe, tipo... Eu tenho recebido muita cobrança. Até das pessoas que me seguem. Tipo, que me acompanham aqui, assim... Pô, você não vai lançar vídeo no YouTube? Poxa! Você tem que postar mais vídeo. Você tem que fazer mais conteúdo. Você tem que... Lançar música nova. Cansei, enjoei dessas músicas. Quero música nova. E isso começou, tipo, me dar um... Um peso, assim, tipo... Caramba, as pessoas estão começando a me pressionar Pra eu trabalhar mais. Pra eu fazer mais coisa. Só que eu não tô bem. E aí eu resolvi falar, ó... Não tô bem com isso. Não estou bem. Porque... Eu fingi que eu tô bem. E ainda ter que escutar esse tipo de coisa pra mim. Tava pesado demais, sabe? Então, assim, eu não vou fazer nada. Se eu não estiver bem. Não tem como. Mas assim, pode cair o mundo. Pode acontecer o que for. Eu não vou deixar de fazer as minhas coisas. Mas, quando envolve a minha família... É algo muito grave pra mim. Muito sério mesmo. Porque... A minha vida é de em torno da minha família. Minha família é tudo pra mim. Então, isso me desestabiliza. Entendeu? E é isso, gente. Passei pra dar uma satisfação. Mostrar aqui que eu tô aqui. Tá? Vai tudo certo. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. E... Agradecer mesmo as mensagens de carinho de vocês. Ai, gente. Tadinha da Laís. Todo o meu amor pra ela. Que ela fique bem. Que o pai dela se recupere. Vamos colocar o pai da Laís aí nas nossas orações. Vai ficar tudo bem. Laís, a gente gosta muito de você aqui nesse canal, viu? E vai ficar tudo bem. Mas, gente. Parem de achar que é tudo por causa de macho. Pelo amor de Deus, colegas. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. Eu provavelmente vou capotar aqui, gente. Que esses remédios de alergia tão me deixando charopinha. Mas, mais tarde, eu volto se tiver treta. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E... Fui!